As Estações, de Poesia Infantista, do Lavo Bilac. Esta gravação livre-vox está no domínio público. Gravado por Ariane. As Estações, do Lavo Bilac. O Inverno, Coro das Quatro Estações. Cantemos, irmãs, dancemos, espantemos a tristeza, e dançamos, celebremos a glória da natureza. O Inverno. Tô a estação do frio, o céu está sombrio, e o sol não tem calor, que venta nos caminhos. Trago a tristeza aos ninhos, e trago a morte à flor. Há névoa no horizonte, no campo e sobre o monte, no vale e sobre o mar, os pássaros se encolhem, os velhos se recolhem, a casa a tiritar. Porém, fora a tristeza, em breve a natureza, dá flores ao jardim, abramos a janela. Outra estação mais bela, já vem depois de mim. Coro das Quatro Estações. Cantemos, irmãs, dancemos, espantemos a tristeza, e dançamos, celebremos a glória da natureza. A Primavera. Coro das Quatro Estações. Cantemos, fora a tristeza, saudemos a luz do dia, saudemos a natureza, já nos voltou a alegria. A Primavera. Eu sou a Primavera, está limpa a atmosfera, e o sol brilha sem véu. Todos os passarinhos já saem de seus ninhos, voando pelo céu. Há risos na cascata, nos lagos e na mata, na serra e no vergel. Andamos beija-flores, pousando sobre as flores, sugando-lhes o mel. Dou vida aos verdes ramos, dou voz aos graturamos, e paz aos corações. Cubra as paredes de era, eu sou a Primavera, a flor das estações. Coro das Quatro Estações. Cantemos, fora a tristeza, saudemos a luz do dia, saudemos a natureza, já nos voltou a alegria. O Verão. Coro das Prata Estações. Que calor, irmãs, cantemos, como ardem as tibonceiras, cantemos, irmãs, dancemos, à sombra dessas mangueiras. O Verão. Sou o Verão ardente, que vivo e resplendente, acaba de nascer, nas matas abrasadas. O fogo das queimadas, começa a se acender, tudo de luz se cobre, dou alegria ao pobre, na nossa plantação, expande-se, viseja, como a vinda bem-fazeja, do provido Verão. Sou o Verão fecundo, nasce no céu profundo, mais curto do arrebó. A vida se levanta, a natureza canta, sou a estação do sol, coro das Quatro Estações. Que calor, irmãs, cantemos, como ardem as tibonceiras, cantemos, irmãs, dancemos, a sombra dessas mangueiras. O Outono. Coro das Quatro Estações. Há tantos frutos nos ramos, de tantas formas e cores, irmãs, enquanto dançamos, saíram frutos das flores. O Outono. Sou a estação mais rica, a árvore frutifica, durante essa estação. No tempo da colheita, a gente satisfeita, saúda a criação, concede à natureza, o prêmio da riqueza, ao bom trabalhador, e enche, contente e ufano, de júbilo a chupano, de cada lavador. Veja como o galho, molhado ainda de orvalho, maduro o fruto cai, interrompendo as danças, aproveitar as crianças, os frutos os abanhais, coro das Quatro Estações. Há tantos frutos nos ramos, de tantas formas e cores, irmãs, enquanto dançamos, saíram frutos das flores. Fim do manhã.